A Organização Pública está a realizar um leilão de objetos achados não reclamados pelos seus proprietários. Estamos com Margarida Oliveira, intendente da PSP, que nos vai falar um bocadinho sobre este leilão. Margarida, diga-nos, em que é que consiste este leilão? Este leilão tem a ver com os objetos perdidos e não reclamados ao fim do ano, portanto, que nos aparecem desde os centros comerciais, autocarros, nos comboios, ou até na via via pública, que não são reclamados dentro do prazo legal, que é um ano, pelos seus legítimos proprietários e então ao fim do ano nós fazemos um leilão para nos alienarmos desses objetos, que são uns largos milhares. E que tipo de objetos é que podemos encontrar aqui hoje? De todo o tipo, óculos, relógios, telemóveis, muita roupa, óculos tantos de sol como graduados, relógios, pastas académicas, aqui em Coimbra é muito normal, até alguma roupa dos estudantes, portanto, o fato académico também nos aparece, bicicletas, também temos algumas, este ano até temos um ciclomotor, brinquedos, capacetes, de tudo um pouco. E há alguma restrição adicional, sem ser ter 18 anos, há mais alguma restrição para poder participar no leilão? Não, nada. E que tipo de público é que costumam ter durante estas sessões? Normalmente comerciantes, porque vendemos algumas coisas que são novas e etiquetadas, portanto, aparecem nos momentos comerciantes, mas também o cidadão comum para adquirir determinados objetos, incluindo guarda-chuvas, que aparecem às dezenas. E costumam ter muitas pessoas interessadas? Sim, sim, costumamos ter sempre umas largas dezenas de pessoas interessadas no leilão.